Família, em uma reunião ministerial que aconteceu nesta última segunda-feira, 18 de março, o presidente companheiro de Nove Dedos teceu algumas críticas, onde ele ressaltou dois pontos. Que a religião não pode ser instrumentalizada por partidos e que o deus de Silas Malafaia não é o mesmo que deles. Ali se referindo justamente aos comunistas que estão unidos a ele. E o pastor Silas Malafaia fez um vídeo-resposta contextualizando algumas coisinhas que o Lula esqueceu. É, pra quem não sabe, ele tem um teto de vidro. Se liga aí, já já eu retorno para um breve comentário. Povo abençoado do Brasil, eu nunca pensei que depois de décadas eu voltaria a concordar com o Lula. Ele é um mentiroso quanto mais, mas acaba de falar uma verdade. Na sua reunião ministerial, ele me cita. Caramba! Ele me cita dizendo o seguinte, que o deus dele não é o deus do Malafaia. Você está correto, Lula. É verdade. Eu vou mostrar quem é o meu deus e quem é o teu deus. Então, primeiro eu vou mostrar quem é o meu deus. O meu deus é o deus do Salmo 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. O meu deus está acima de tudo e de todos. O meu deus é o deus de João 10, 10, a segunda parte. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É o deus que odeia o maior genocídio da humanidade. É o deus que fez macho e fêmea, não uma sociedade de andrógenos e bissexuais. É o deus que constituiu a família como célula base da sociedade. O homem, a mulher e sua prole. Agora eu vou mostrar quem é o teu deus. Lula, teu deus é o deus que está em Apocalipse 12, 9. E foi lançado, preste atenção a isso aqui, o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O teu deus é o deus de João 8, 44. A única coisa que a Bíblia dá paternidade e criação ao diabo. A mentira. Vós tendes por pai ao diabo, diz o texto da palavra de Deus. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu vou mostrar que esse é o teu deus. Vou lembrar o povo as mentiras e a tua tentativa de enganar evangélico e cristãos. Na eleição de 2000, na eleição de 2022, você escreveu uma carta aos evangélicos, dizendo que a família é sagrada e que era contra o aborto. No primeiro mês do teu governo, a ministra da saúde derrubou portaria que dificultava o aborto. E você tirou o Brasil daquele conjunto de nações que combatem o aborto. Eu estou provando que você mente na maior careta de pau para enganar o povo brasileiro. E agora eu vou mostrar a tua palavra no Foro de São Paulo, você dizendo que combate historicamente costume, família e pátria. Assistam! Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater, de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. São palavras de Lula, aquilo que historicamente aprendemos a combater. Sabe o que é costume? É você ser a favor da vida e eles são a favor do mundo. É você ser contra a ideologia de gênero que corrói nossas crianças e eles são a favor. É você ser contra o casamento gay e eles são a favor. Ele combate a família. Sabe que família ele combate? O homem, a mulher e sua prole, célula mater da sociedade, ele combate o patriotismo. Tudo aquilo que o Deus que eu creio manda valorizar. De fato, Lula, o teu Deus não é o meu Deus. O teu Deus é aquele de João 1010, a primeira parte. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Agora, Lula, nunca mais você vai conseguir enganar os evangélicos, a maioria dos cristãos. Nunca mais você vai conseguir se aproximar de nós. Sabe por quê? Porque luz não se mistura com as trevas que você representa. E quero te dizer uma coisa, não te odeio não. Eu oro para que um dia você tenha um encontro com Deus verdadeiro, que muda, transforma o homem, liberta da mentira, do cinismo e liberta também da cachaça. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe você e sua família. Particularmente, acredito que o atual mandatário do país deveria rever alguns conceitos dele. Eu sei que ele está muito acostumado com aquela política que existia até meados de 2015. Enfim, que além do toma lá da cá, as pessoas não tinham informações em tempo real do que acontecia nos bastidores do campo político. Mas com o advento da internet, redes sociais e o conhecimento que vem por sua vez, agora o brasileiro e o povo cristão é muito bem informado. Todo mundo quer saber agora sobre o que é política, o que envolve, quem está ditando as cartas, o que serve para quê. E dentro de tudo isso, a gente percebe que o povo conhece quem é quem na ordem do dia. O Lula estava muito acostumado ao que ele fazia e o jeito que ele administrava as coisas. Exemplo disso, nós vemos aí a reunião que ele foi tentar ter com os motoristas de aplicativo. falando que o sonho dele era ser taxista, porque na época dele as coisas eram diferentes. O Lula não entendeu que o mundo não é mais aquele que era antigamente. Inclusive, até muitos que são da esquerda são contrários a ele, porque percebem que a narrativa que ele cria acaba complicando ele. Vamos pra cima, gente, com o nosso amor, com a nossa hipocrita... Todo mundo tem visto uma outra história paralela que eu tenho trazido aqui no canal André Carpano, que é do senhor Chico descredenciado. E por conta de algumas narrativas que ele não consegue sustentar e tem perdido força cada dia mais e mais, assim nós vemos o presidente companheiro de nove dedos, o jeito que ele não consegue sustentar as suas palavras. Sirius Malafaia está de parabéns aí com a sua colocação, muito bem dito, muito bem mencionado. Foi de uma forma simples, rápida e objetiva que vai ficar marcado na memória de todos os brasileiros que assim acompanharem. E o Lula está pensando que o povo vai voltar a assistir Rede Globo, vai voltar a ser informado pelo Jornal Nacional, que ele vai voltar a fazer a velha política como se fazia antigamente, onde eles agiam de uma forma totalmente hipócrita, pensando que o povo nunca iria ter resguardado os momentos que ele falou muitas coisas e jogar na cara. Isso daí é coisa velha, isso daí é coisa antiga. E agora vamos ver o que ele vai dizer em resposta de tudo isso. Particularmente, eu acho que é melhor ele continuar do jeito que está, calado, ou pelo menos estava até essa reunião. O Lula, infelizmente, é um anão diplomático. E quando eu me refiro a anão diplomático, é porque eu estou aqui tentando injuriar, caluniar a imagem dele. E diga-se de passagem, já é muito bem queimada pelo simples detalhe que ele é o único presidente elogiado pelo Hamas. Dispensa comentários, né? Acredito que eu não preciso falar mais nada depois de uma dessa. Ai, ai, que papelão, hein, Lula? Poderia ter dormido sem essa. Malafaia, tenho muitas diferenças contigo, discordem um bocado de coisa teologicamente falando e também no quesito administração. Mas nesta colocação, bateu um bolão aí. Show de bola o que o Malafaia fez. Comenta aí a sua opinião. Até o próximo vídeo.